O fim da área de transição no Varjão. O governo prossegue com a retirada das famílias. Maíra Guedes acompanhou. Pilhas de barracos destruídos e entulhados. Alguns pedaços de madeira até queimados. Essa foi a cena vista na área de transição do Varjão um dia depois de confronto entre moradores e polícia durante a derrubada da Secretaria de Ordem Pública. Não, gente, não, não! Já no segundo dia de retirada, a situação foi mais tranquila. Quem teve os barracos derrubados voltou ao local para pegar o que sobrou. Agora é assim, tem que aproveitar o que tá aqui. Tem que aproveitar. Os moradores acordaram cedo nesta sexta-feira e tiraram tudo o que puderam de suas casas. A gente não vai resistir porque é pior, né? E se é pro bem, como o governo tá prometendo, construir, né? Então melhor ainda, né? O pedreiro Aristeu pediu ajuda de vizinhos para retirar o que podia antes do barraco ser derrubado. Não tem jeito, tem que tirar. A operação começou no meio da manhã com os bombeiros apagando fogo de alguns entulhos. Funcionários da SEB também foram chamados para desligar a rede elétrica. A polícia militar foi chamada, mas ao contrário da derrubada, no primeiro dia, os moradores hoje não estão resistindo. Estão saindo das casas por vontade própria. Tanto que muitas já estão vazias, como esta daqui, que já começou a ser derrubada pelo pessoal da Terra Cape. Muitas pessoas estão aqui na rua, já com móveis do lado de fora, justamente esperando a ação da Secretaria de Ordem Pública para que os barracos sejam derrubados. 450 servidores participaram da ação que deve terminar só na semana que vem. O objetivo é tirar as quase 270 famílias que hoje vivem na área de transição. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, a desocupação dessa área de transição do Vajão é para que ela seja urbanizada. O governo vai construir 144 apartamentos aqui neste local que devem ficar prontos no prazo de 10 meses. Um investimento de 11 milhões de reais. Todas as pessoas que aqui estão receberão um benefício eventual no valor de 408 reais. Inclusive aquelas pessoas que não têm direito a nenhuma moradia pelos programas habitacionais. Aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Receberão este benefício por pelo menos 3 meses. As demais pessoas que receberão uma unidade habitacional, então, receberão este benefício até a entrega das chaves da casa própria. Olha, é melhor assim, sem o confronto, sem a briga, que ontem, inicialmente, com a chegada da Polícia Militar e dos fiscais, aconteceu. Estamos aí recuperando as imagens de ontem para você desse confronto. Aliás, quero até parabenizar o comportamento da Polícia Militar, desses policiais que foram fazer essa operação lá na área do Vajão, que não tiveram a calma, a segurança ali de todo mundo, não apelaram muito. Soltaram um spray de pimenta aqui, outro acolá, para segurar os mais exaltados. Mas mantiveram a calma, porque se a polícia, nesse momento, não mantém a calma, você imagina o que estaríamos registrando, né? Mas acabou tudo bem. E hoje, o trabalho prossegue, como nós informamos ontem, aqui no nosso balanço, o trabalho prossegue com muita tranquilidade. Ainda com a presença da Polícia Militar, para oferecer total segurança para todo mundo, mas com tranquilidade, né? Os barracos sendo desmanchados, né? E esse povo, quem está inscrito em algum programa social, será atendido, né? E, por favor, tira essa imagem aí, que é de ontem, que senão fica confuso na cabeça de quem está assistindo. E eu estou falando outra coisa, né? Fica confuso. Aí eu tenho imagem ao vivo, né? De agora, esse momento, são 13 horas 23 minutos, né? E você vê imagens ao vivo do nosso Mochilink, mostrando a situação de momento lá. Os barracos, né? Quase todos aí, derrubados, já. E o governo já iniciando aí a arrumação desse terreno, onde futuramente serão construídos alguns apartamentos, que serão entregues até para algumas dessas famílias, que aí estavam nessa chamada área de transição. O balanço...